Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Bem, se é uma coisa que eu tenho para dizer para este vídeo aqui é que gráfico não é tudo. E vocês vão ver que isso é de fato verdade, eu acho que está todo mundo cansado meio que de saber disso aqui. Existem jogos que são excelentemente bons, mas que o gráfico parece que o jogo ficou ali com um CDzinho mofando perto da ursina de Chernobyl e depois foi injetado no console. Porque os gráficos são tão feios que chega a dar aquela dor no olho. Existem jogos aí que são muito feios mesmo, meus amigos, e hoje vamos falar disso aqui. Porém, nós vamos falar de jogos que são feios, eles são feios, mas o que importa é a beleza interior. Então eles são feios, mas eles são jogos muito bons e excelentes. E que simplesmente provam que gráficos simplesmente não importam. O importante é o jogo ser bom. Então, meus queridos, vamos falar desses jogos aqui. Não se esquece, deixe seu like aí e se inscreve no canal para acompanhar sempre os conteúdos aqui novos. Deixe seu like e vamos para o nosso vídeo. Eu já vou chegar chutando o balde do hate, porque eu vou falar de um jogaço aqui que tem uma fanbase gigante. E eu me incluo nessa. Final Fantasy. Porém, Final Fantasy VII, quando você olha... Tipo, na época, eu já achava ele muito feio. Mas se você olha hoje em dia, você vê que esse jogo é realmente horroroso no nível gráfico. Claro, dá para entender que isso ocorre simplesmente pelo fato de que o Final Fantasy VII foi o primeiro Final Fantasy realmente a ter moldes de personagens 3D. Antes disso, a gente tinha o Final Fantasy VI, que é tão bom quanto, mas que era tudo 2D, meu amigo. Mas aí, né, a Square foi e tentou realmente fazer essa transição do seu jogo Final Fantasy para uma transição 3D. E saiu o Final Fantasy VII, que na época era legal pra caramba, mesmo o 3D dele sendo cagado. Porque era 3D, tipo, era uma novidade. Mas se você para um pouquinho para olhar com senso crítico, cara, você vê que realmente era bem estranho. Nas batalhas, nem tanto, mas fora delas, mano, eu sempre ficava agoniado com aquela mão do Claudio, velho, que parecia uma ferradura de cavalo. Aquilo me dá agonias até hoje, velho, aquele gráfico da mão dos moldes de personagem. Era muito pouco polígono. E dá pra ver que realmente o gráfico dele era bem fraco, porque ele se defasou tão rápido que dois anos depois a gente teve Final Fantasy VIII. Que dá pra você ver a estrondosa diferença gráfica entre esses dois games, que é meio absurda. Fora outros jogos que lançaram no mesmo ano em 3D que tinham uma superioridade gráfica maior. Mas claro, eu não posso negar que Final Fantasy VII, tirando esse problema dele dos gráficos, cara, ele é um jogo incrível. E talvez carregue uma das histórias mais ricas e personagens mais bem legais e elaboradas das histórias dos jogos. Vicente, eu te amo. E nós temos aqui o nosso querido Undertale. Eu não consigo considerar jogos 2D assim. Qualquer jogo 2D é ruim porque ele é 2D, sabe? Não tem como. Mas a gente consegue ver que o Undertale, ele é um 2D muito mais simples do que todos os 2D que a gente tem por aí. Tipo, você pega Celeste e põe Undertale do lado. Você vê que Undertale é uma parada bem simplesona mesmo. Isso deve ser o fato de que o seu desenvolvedor, o Toby Fox, ele era um cara que fez o jogo todo sozinho. E que ele não tinha grande experiência nessa parada de videogames, cara. O máximo que ele mexia era naquelas paradas de RPG Maker e Game Maker. Aquelas plataformas que quase seguram a sua mão pra você fazer um jogo. E você consegue desenvolver algo bem mais simples com isso. Mas esse cara não se desanimou com isso. E ele colocou toda a sua paixão e ideia de fazer uma história legal com personagens interessantes. Que o gráfico de Undertale é basicamente... Tipo, ninguém liga por ele ser um 2D muito simples. Pelo fato de que ele tem uma história muito cativante. Personagens interessantes, caminhos a trilhar diferentes. E tudo isso feito de uma forma contada bem legal. Com um humor bem gostoso de consumir, velho. Undertale é um jogo aí que marcou a história dos jogos. Feito por um único cara, basicamente. Que mesmo tendo gráficos 2D muito mais simples e básicos e não tão bom. Nenhum estilo de desenho de alguns personagens. Quanto vários jogos 2D que a gente tem artisticamente belos hoje em dia, né? Mas que ainda assim é um jogo muito excelente. Que esses gráficos aí podem dar uma má impressão à primeira vista. Pra quem nunca ouviu falar. Mais que quem joga e cai de cabeça nesse mundo de Undertale. Mano, é gostoso demais. É um ótimo jogo. Agora no universo dos MMOs nós temos Tibia. Tá, Tibia era um jogo de 90 e pouco. Ele tem um gráfico até bem inspirado no último. É bem inspiradão mesmo. Tibia tem um gráfico 2D bem simples. Bem simplório e que quase não evoluiu com o longo do tempo. Porém é um MMO bom. Hardcore. Talvez. Eu passava mal quando tentei jogar Tibia numa época. E ah, ele era bem hardcore em relação aos MMOs. Mas que também tinham gráficos bem diferentinhos. Na época que a galera jogava muito Tibia. Sei lá, ele já tinha MMO no mercado, por exemplo. Que era 3Dzão, bonito. E a galera olhava e falava. Ah, mano. Ninguém vai querer jogar essa bosta de Tibia. E a galera ia pra esses jogos mais 3D da vida. Mas o fato é que Tibia ele sofreu muito preconceito pelos seus gráficos. E teve muita gente que simplesmente zoava Tibia pelo meme de zoar Tibia. De zoar os gráficos e falar que eram horrorosos. Mas que nunca sequer tocou num Tibia pra jogar. E aí, mesmo sendo um jogo bom, um MMO bem legal. E que tá sobrevivendo ainda aos dias de hoje. Tem gráficos super antigos. Super fracos mesmo pra aquelas épocas ali. Em que esses MMOs começaram a estourar mais. Tibia ainda é um ótimo jogo. Mas que os gráficos deram uma destruída aí. E espantou muita gente. E fez um meme negativo ao redor do jogo. Que não merecia. Morrowind. Cara, você jogou Sky aí? Cara, Sky na época do lançamento, ele era um jogo muito bonito. Tipo, a verdade é uma que ela volta por cima nos seus gráficos. Porque ela nem sempre foi muito boa em modelar seus personagens. O próprio Obliv é um jogo bem feinho mesmo pro lançamento. E o Morrowind nem se fala, cara. O Morrowind tem uns bonecos feios que dá dor na cabeça, dor no pescoço e na coluna. Os caras são muito feios, mano. Você vê ali os bonecos, eles tem uns gráficos tudo estranho. A cara deles chega a ser meio cômica. É um jogo de 2002. Mas que ainda mesmo pra época ele não tinha os gráficos tão bonito. A sua ambientação até de fato era bonita pra época. Mas os gráficos não. Era um jogo bem feio que hoje muita gente até evita jogar. Simplesmente porque ele datou de forma muito absurda esses gráficos aí. Se na época já não era uma grande coisa, imagina jogar Morrowind hoje em dia. Mesmo ele tendo esses gráficos feios, tudo isso pode ser corrigido com os belos mods, né? Que sempre aí estão ao redor dos Elder Scrolls. Ele também é um jogo que apresenta uma história incrível. Um universo incrível. Muita coisa pra se fazer. E tudo de forma muito rica e livre. Dizem boatos aí, eu também, que Morrowind chega a superar Skyrim. E isso daí é uma coisa de visor de água entre os fãs realmente. Então se você jogou muito Skyrim e gostou. Talvez você dê uma chance pro Morrowind mesmo ele sendo feio. Ele é um bom jogo e talvez seja excelente para muitos da ele. É, ele é feinho, mas muito bom. E temos aqui Runescape. Runescape. Beleza. Você vai falar, mano, Runescape não é tão feio, velho. Olha os gráficos aí. Tá, Runescape ele passou por uma grande evolução no decorrer dos tempos. Vi de Tibia, por exemplo. Você vê Tibia, Tibia não mudou quase nada. Runescape ele mudou até que bastante. Mas ele sempre teve gráficos ali atrás de suas épocas mesmo. Ele sempre foi bem atrasado nos gráficos. Talvez isso seja para abranger um grupo maior de jogadores, né? O cara quer jogar o LNO ali e ele tem um PC fraco. E aí ele abrange um grupo maior. Mas se você for ver, dói a vista, mano. Ó, pra ter ideia. O Morrowind, que não é um jogo muito bonito graficamente. É um rei. É um reinado de janequim, um Brad Pitt. Em relação aos gráficos do Runescape de 2004. Olha isso, velho. É feio pra cacete, mano. O jogo todo sem textura, quase com gráfico muito arcaico. 2004, cara. 2004 é antigo. É mais ou menos, mas... Mano, olha esse gráfico pra 2004. Realmente o gráfico de Runescape é muito feio. Porém, por trás de toda essa feiura, esconde um belo príncipe. Porque é um jogo, um MMO que é muito livre. Você não tem aquele negócio de estar amarrado a um tipo específico de classe. O que é bem diferente. E você tinha uma cacetada de coisas pra fazer. Além de você upar e matar os inimigos da forma que você quisesse ir pra onde você quisesse, de uma forma bem mais livre. Você podia fazer várias outras coisas, mano, no jogo. Então a gente tinha uma liberdade pra você estar ali dentro e você ficar viciado de ficar 24 horas vivendo aquele jogo. Eu não fui um fã assíduo de Runescape. Eu joguei vários outros MMO na minha época aí, desses anos. Mas eu sei que a reputação dele é muito alta, mesmo ele tendo horribelíssimos gráficos aí. É muito feio. Hoje tá melhor, mas ainda é feio. E pelo último nós temos aqui o nosso querido ilustre, que eu sei que muita gente estaria comentando aí agora. Cadê o Minecraft? Ele tá aqui, claro. Minecraft é um jogo que não tem gráficos bonitos. Ele é um jogo que tem um estilo artístico que não faz ele ser bonito de nenhuma forma. Embora tenha um mod aí que deixa o jogo bonito, ele não é. Ele, pelo menos eu não acho em Minecraft um jogo bonito. É um jogo bem simples e que quase não teve mudanças gráficas desde quando ele lançou pra você ter uma ideia. É um jogo que ele tem gráficos bem simples e bem aquele 3D meio pixel art, ele é cheio de pixels. Então ele não é um jogo feito pra ter detalhes incríveis e maravilhosos aí. E simplesmente é um jogo que é feito pra quase ter um gráfico de uma mistura de 2D com 3D. Eu acho que isso daí foi também um dos preconceitos aí que a galera teve com esse jogo. Mas Minecraft fora isso é um jogo bom, cara. É um jogo viciante, cheio de mods, cheio de coisa pra se fazer e dá pra se passar um bom tempo aí fusticando esse jogo. Não sei por que a galera tem tanto preconceito com Minecraft, eu não vou entender. Apesar que isso era pior, hoje a galera venera. A galera que odiava hoje venera Minecraft. Eu não entendo isso. Mas que é um jogo bom, mas que os gráficos deles sempre vão ser vistos como gráficos muito simples e não é nada de grandioso, cara. Esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa o seu like aqui pra ajudar nós. Deixa aqui um comentário de jogos horríveis que você jogou que tem gráficos feios, mas que são bons. Não se esqueça, porque às vezes nós esquece que um jogo é outro, é normal. Então deixa aqui nos comentários pra eu saber, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo e fui!